Me ajude, seja meus olhos. Aqui no antigo reino de Kent, os jutos me levaram aonde o fogo dele queima, por meio de vestígios dos métricos. Aqui o Senhor fala comigo de novo. Ele alerta sobre traições, dificuldades, as provações dos primeiros. Nem sempre entendo sua mensagem. Se Ele está me alertando, é porque acredita que sou digno. Ele diz que um anjo ainda está preso. Ela deve ser libertada ou ganhar companhia. Devo encontrá-la? ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Preciso esvaziar o forte e romper a corrente para os navios passarem em segurança. O mecanismo deve estar lá dentro. 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 Derrubada a corrente, Guidric e os navios poderão passar. O mecanismo deve estar lá dentro. 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 Esse rato da toca. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom trabalho, Reitor! Então vamos apagar-las. Vamos apagar-las! Cuidado! Cuidado! Olho! Florema. No! Florema! 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 Vamos lá! Jesus é a minha força Bravo O que você está do nosso lado? 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 O abado de Santo Adriano com o Fird. Ah, o abado de Kinebarte? Graças a Deus. Se são só riquezas que você quer, a igreja as tem em abundância. Se os termos forem justos, você será solto. Um baú ou dois de prata por um rato de esgoto borrado. Quieto, ou não conseguirei impedir meu amigo de cortar sua garganta. Vá com calma, pagão. Você está me machucando. Você vai morrer pelas humilhações que me fez passar, Danese. Não se ofenda, Ten. Você é apenas uma recompensa vultosa para mim. Você derruba os meus botões e mata os meus homens por um punhado de moedas? Você não tem honra. Chega! Se não, te devolvo aos sacções com dez dedos a menos. Vocês aí, hereges, soltem esse bom homem ou... que a perrugem os corroa. O que você nos oferece em troca? Suas vidas. Perdemos bravos homens nesta investida. Não será em vão o escravo de Cristo. Vinte baús de prata. Dê o que eles querem, Kinebert. Uma quantia elevada vai esvaziar os cofres divinos. Não vou entregá-los assim, sem garantia. Thedmund? Está me extorquindo para poupar minha vida? Você chegou rápido, Abad. Logo depois desses... desses verbes tomarem minha fortaleza. Amando de Deus, Thedmund. Estava orando e tive uma visão terrível. Uma horta de hereges. Sua vida em perigo. Uma coincidência que eu considero... de muito mau agouro, Abad. Você... Por Deus, homem. Você está bem? Eu preciso... Eu preciso de ar. Ele morreu. Foi envenenado. Não há dúvida. Não, não. Não acordem ele. Ele não pode morrer. Não pode morrer. Veneno. Como foi morrer envenenado nos nossos braços? Muitos reis e paranoicos andam com veneno em tempo de guerra. É uma alternativa à captura ou ao resgate. Que catástrofe! Alfred escolherá outro e... Meu Jesus Cristo, Alfred! Como vou explicar isso tudo ao rei? Seguimos o plano até o fim, Kinniburt. Você pode não gostar do resultado, mas nos deve nossa parte do trato. Eu vou te entregar a Paladina. Só preciso de um dia. Pautem a Abadia amanhã que eu... Oh, céus! Esses atrasos estão me exasperando. Vamos abandonar Kinniburt. Procurar Fulker sozinhos. Calma, Eivor. Fale com Gidric e libere-o da promessa. Eu te encontro na Abadia de Kinniburt. Vocês lutaram como feras vindas direto do inferno, Gidric. Sua promessa está cumprida. Foi bom lutar lado a lado com você contra os cães sarnentos de Wessex. Que a nossa amizade perdure! Esse emaranhado de cristãos e lordes não é nada pra mim. Estou aqui por Sigurd. Eu compreendo. Quando o reencontrar, venha me ver. Vamos comer e cantar, tendo hidromeu e amizade para nos aquecer. Combinado. im e amizade para nos aquecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me mostra o que tem adiante. Tchau. 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 O que você vê? Tchau. 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 Contada de pavor. Tem alguma coisa errada? Eu segui o abade até aqui. Não tirei os olhos dele. Mas dos monges, servos dele, não vi nem sinal. Mortos? Acho que não. Mas não estou gostando desse silêncio sepulcral. Onde está o abade agora? Em seus aposentos. Vem, eu te dou cobertura. Isso não está te fedendo a traição, irmão? Por que o pastor temente a Deus se aliaria ao herege? Kinebert é um homem ávido de poder e status. Como Tadmund morreu, ele vai procurar isso em outro lugar. Você tem razão. Mantenha os olhos e a lâmina afiada. Kinebert, seus convidados chegaram. Entre. O jantar está pronto. O caro abade me enviou um amável convite. Diz que tinha amigos ansiosos por me ver. É cedo para jantar, eu sei. Mas a cerveja de Kinebert cai tão bem com carneiro assado e mirtilos com canela. Eu não resisti. Onde está meu irmão? Ele não veio? Bom dia. Esqueci de avisá-lo. Se a matar, jamais encontraremos Sigurd. Sente-se, Eivor. Coma. E eu conto a história de um homem que fala com deuses. Está de deboche. Já matei por muito menos. Não duvido. Não é assim que esse mundo vil funciona? Abatemos ovelhas e reduzimos o rebanho como nos convém. A maioria dos humanos não passa de bolsas de sangue falantes. Carne desperdiçada. Sigurd não. Sigurd é outra história. Sigurd foi abençoado. Ele é divinizado. Os deuses falam através dele. Você o seduziu com essa mentira. Suas palavras são amargas e nocivas. Você devia ter ouvido, Eivor. Eu tentei avisar. Os deuses existem e seu poder está ao alcance de nossas mãos. Você nunca vai achá-lo. Só depois que eu me cansar. A velhos amigos. Está uma delícia, Kinebert. Sentiu um toque de cravo? Pronto. Jantar encerrado. Matem eles. E levem seus corpos ao meu santuário em Canterbury. Eles logo vão nos alcançar. Será que tem outra saída? Tem uma delícia? Fuggy revelou ter um santuário em Canterbury É mesmo, gratuitamente Eu teria cautela ao investigar Pode ser um embuste Pode ser, mas é a única pista que temos Espero que todo esse sacrifício de inocentes valha a pena É por Sigurd, meu irmão Claro que vale Então venha, vamos mergulhar na goela da morte Eu nunca quis mesmo viver minha velhice Não será tudo em vão, Eivor Nós vamos achar Sigurd Não é só ele Eu quero que Fuggy sofra Seja meus olhos, Suning Fique por perto Eivor 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 Segura Tchau, tchau. 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 Sunin, seja minha guia. Tchau. Me mostra. Tchau. 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 Tchau.